Eu tava lembrando aí, cara, você sabia? Caraca, tu lembra o que eu falei lá no material, cara? Coisa de louco, lembra? Deixa eu mandar um alô pra galera, alô, galera de São Cristóvão. Não, olha só. Cara, é coisa de louco. Vou te falar um negócio, cara. Em São Cristóvão a gente tem história boa. A gente tem mico, tem King Kong. É mico, é King Kong mesmo, né? Tem tudo, tem tudo, tem tudo. Aí, esse cara aqui, ele fala as besteiras dele, numa empolgação, no auge... Emocionado, emocionado. As pessoas vão lá pra nossa cama, Mas esse menino tem leitura pouca. Mas na verdade, não é, né? Tem que abrir a cabeça desses meninos e botar um dicionário dentro. Nossa, a língua pode... Não, 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 você só tem a orelha. A orelha? O tanto que a mãe dele puxou, pra esse menino poder emendar ali a letra com a outra. Você podia fazer uco, sabe o quê? Já que eu tenho a orelha, você me dá o rabo. Ah, uco, tem que ter a orelha e o rabo. Você tá abusado. Tá querendo te pegar de jeito aí, cumpadre. Quero te pegar de jeito. Ele só fica de saco atrás. Saco atrás? Então pode ficar com o rabo quando... Aí, meu irmão, me dá o teu rabo aí, né? Aí... Pô, vamos pensar que a gente tem leitura pouca. Aí, mas sempre foi engraçadinho, mentidinho. Ah, malandrão. A coisa que você tá sempre tá aqui espertão. Tá emocionado, tá emocionado. Aí, calma que eu vou falar merda. Vamos agradecer o nosso patrocinador. É. Faz cara de tigre e vai. É isso aí, nego divino. Melhor qualidade, melhor qualidade. Pô, obrigado pela moral por você vir. Já tá vindo coleção nova, hein? E metralha o like, né? Se inscreve. Dá o like aí, dá essa moral pra gente aí. Se inscreve, compartilha. Mais importante, vamos compartilhar. Isso aí. Aí, esse cara tá lá no palco todo emocionado, né? Tô lotado. Lotado, lotado. Nossa cheia. Nossa casa, nossa origem, todos nós viemos. Beleza. E só que nessa ocasião... O que? Nessa ocasião, ele tava namorando uma cidadã que era 10 de uns grandes, compadre. É mesmo? 10 de uns grandes. 10 de uns grandes. Esse cara, esse rapaz teve sorte, hein? Não, teve. Não, ele só pergunta... É Kawasaki? É Kawasaki. Sabe o que acontece, compadre? Eu nunca tive... Porra, lembra do tempo do dezinho que a gente soltava pipa? Ih, olho grande? Olho grande, ó. Olho grande, saco. O moleque amigo meu, pá pra minha onda. Se ela me devola, eu coloco. Aí... 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 Eu só tinha dezinho, mas eu nunca conseguia comprar um dez de uns grandes. Aí, eu tinha um dez de uns grandes por rio. Aí... Aí, e esse pessoal dele, pra completar a situação, era uma professora de inglês, coisa e tal, de português. Leitura melhorada. Leitura melhorada, bem casificada, né? Além de ser... E dez de uns grandes. Sem olho grande. Sem olho grande. Aí, beleza, né? Pô, e tá lá. E tava dando um loco de bem com a vida, né? Pô, e tamo lá. O couro tá comendo no baile. E já tinha papá. Aí na hora, né, compadre? Do discurso desse malandro aqui. Coisa rápida. Coisa rápida aqui. Falando aí, gente. Vambora, galera. Tá pra animar, galera. A gente cria do tweetinho, né? Pô, o couro tá comendo. E todo mundo empolgado com a gente. A gente fica empolgado também. E pá. Eu quero mandar um alô. Rapaz. Aí por isso que eu falo que ele é orelhudo. O bicho é orelhudo. É orelhudo? É orelhudo. Mas o rabo tu não quer me dar, né? Pra completar o bicho, né? Aí. Ele chegou. Eu quero mandar um alô pra senhora do tweetinho. E toda a divertência. A divertência. Tá errado. É a adjacência. Eu falei no ouvido dele assim. Não, rapaz. É a adjacência, rapaz. O que que é? Ainda fala no microfone. O que é, Bim? O que é? É a adjacência. Rapaz. Isso foi um pito que eu dei nele lá em cima. Foi o primeiro. Primeiro. Aí. Vai e continua. Vai e continua. O pessoal não se ligou muito, né? Augusto foi mais rapaz. Quando ele desceu do palco. Caramba. Aí. Aparecia até criança aqui. A orelha. O pé dos grandes dele. Puxando a primeira orelha. Falou assim. Que isso, garoto? Tu é muito burro. Porra. Você é um programa. Quem deu você de advertência? Eu vou te dar uma advertência. Eu vou te dar uma advertência. Eu vou te deixar de ser burro. Ela ficou com vergonha. Ficou com vergonha dele. Ficou com vergonha dele. Ficou com vergonha. Agora tu vem com esse cara aqui do meu lado. Não sabe falar. Nem falar direito. Aí falei assim. Eu bem falei. Falei. Falei mesmo. Ele é burro. Ele tá falando do microfone errado de novo. É. Tem esses mibas aí. Esses King Kong. Porra meu cumpadre. Que é isso aí? Foi um erro. Foi um erro de gravação. Ele tava emocionado. Ele tava muito cheio. Aí eu ri muito. O mais engraçado. Foi ela puxando ele pela orelha. Os caras. Que burro. Que negócio da outra. Falei. É mesmo. Aquele diabo botando uma gasolina na fogueira. Pra ver com a cara de tacho dele que ele ficou. Mas foi isso aí. Mais uma história bacana. Tem muito mais história aí. Muito. Vambora. Vambora que aí o tempinho tá com tudo e não tá prosa. Vambora. Deixa o seu like aí. Tchum. Tchum.